Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal Toca Vida Mano, tô morto, na verdade, tá batendo a bad Você pegou... Energetico? Ah, tomei um energético também Mano, seguinte, estamos a um dia de ir pra balneário Ó, tatuagem nova Estamos a um dia de ir pra balneário, acelerar E precisamos, a gente precisa fazer um monte de coisa ainda Hoje foi o dia, eu acordei cedo, acertei um monte de coisa, entreguei um carro de cliente Já coloquei o gol aqui pra dentro da oficina Já trabalhei o dia inteiro na farmácia, agora que é umas 9 horas da noite, não, um pouco? Mais 9 e meia 9 e meia, mais ou menos E a gente vai fazer o que aqui no golzão? Ó, o golzão tá aqui, eu vou virar aqui pra vocês verem Vamos colocar a suspensão traseira E hoje, tirando as rodas, eu vi que estava com um problema de pastilha, né amor? Sim Eu uso o freio do Santana Então as pastilhas são aquelas maiores Vou mostrar aqui pra vocês Amor, me ajuda aqui Rapidinho Me ajuda aqui rapidinho Nossa, mano, eu tô lento Tô lento É, olha aí rapaziada As pastilhas do Santaninha com a borboletinha Que vem aqui, ó Entendeu? Essa é a borboletinha aqui Não, mas é simples, você vai ver ali Beleza? É, vamos trocar Estamos com as welds E se vocês não viram os últimos vídeos Oi? Vamos ver lá rapaziada Bom, aguenta aí um pouquinho É, pode erguer Rapaziada, é o seguinte O booster Hoje eu dei um rolê com o carro Vocês viram no último vídeo aí Tá, tá puxado Vocês viram no último vídeo o rolê? Com o carro? É... Eu tinha instalado o booster Daí fui lá trocar No último vídeo Troquei os pneus Da roda weld E, mano É... Veio 1,5, né? 1,48 Depressão O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar agora Que a gente já tá erguendo Vou... Ela vai trocar as pastilhas Você vai trocar as pastilhas, amor? Não Então tá bom Ela vai trocar as pastilhas Tá torto É que às vezes não tá bem no meio Você colocou? Não, não tem problema Eu já coloco o cavalete É... Vou aproveitar Trocar o giclê Da Westgate Então acompanha aí Rapaziada Vamos ver se tá certo Isso aí, tá bom Não, eu preciso enxergar Ah, tá Deu certo, hein? Tá no agregado, tá bom Claro, mas tá mais alto Tem que colocar o pino? Não precisa É só abaixar o macaco Coloca o primeiro pino Não sei se o primeiro pino vai livrar a roda Na verdade Passou o pino pros dois lados Erga mais um pouquinho o macaco Eu sei, amor Eu sei, amor Aí Pronto Aí, fechou Agora eu coloco o... Do outro lado Do outro lado, lá É É o mesmo? Não, esse é outro Usa esse... Tá aí? Aqui, amor Aqui, ó Ai, que menina, véi Enquanto eu filmo Você faz Ah, você tá me dando até a sua dor, sabia? Hã? Tá me dando até a sua dor Não, não de calor Ah, ah Tô dor de canseiro Deixa que eu faço as coisas, então Vamos ver lá Quase? Não Não sei Encaixa no mesmo lugar Tá bom Tá certo É que os dois coisas Dá a diferença de altura Esses dois cavaletes Não tem problema Ficar um pouquinho Turdinho Ou tira o pino Daquele lá Deixa eu ver Livrou o rodo aqui? Ah, livrou o rodo Tá bom Desce 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 Você acha que eu não sei? Então vamos lá, rapaziada Vamos colocar aqui Ó Só pra constar Ela odeia a pneumática Segura com as duas mãos Vai Isso aí Aí, soltou Próximo Vai Cuidado Pode sentar na roda É o que eu vou fazer Aí, rapaziada Eu dei uma passada Mal ali Tive que comer um bombom Vortei a filma Mas a mamãe já desmontou tudo Já Montando Isso aí Aí é bonito É só montar A pinça no lugar Vamos ver se ela precisa de ajuda E corta Que eu já voltamos Aí, rapaziada Já tá montando o lugar Já Essa também vai por cima Isso aí mesmo Enfim Mano, eu vou agilizar aqui, amor Eu vou usar até a chave que você tá usando Vou tirar o jicle Rapaziada Rapaziada, não sei se dá pra vocês verem Mas tem o jicle bem aqui, ó Eu vou tirar Ele Olha que medida que ele tá Olha que medida que tá esse jicle Eita Já é pequeno 105 Isso mesmo? Pequenininho Peraí Óbvio, ó Por que que não tava vindo pressão Não sei se vocês sabem De onde que é isso aqui Isso aqui é do Westgate Eu vou mostrar lá embaixo pra vocês Ó, rapaziada Não sei se vocês conseguem ver ali, ó Eu tive que fazer uma rosca O que aconteceu? Isso aqui Tava ali Só que ele tava trincado Por que? Quando eu fui no dia Daquela vez O mangole tava rasgado Eu apertei até arrochar isso aqui Sacou? E daí ele acabou trincando Aí que eu fiz Fiz uma rosca maior Do que essa aqui, ó Pode ver, ó Bem maior E dei mais ou menos Tanto de volta que tava Que era umas duas Três voltas na mola ali Que é o suficiente Coloquei o jiclezinho 105 de novo Vou levar alguns jicles amanhã Pra gente testar, tá? Então aqui Eu viro de novo Aqui E ligo O booster de novo Ligadinho o booster Tá? Se caso vir Pouca pressão no pé Eu venho aqui Com a 19 E aperto aqui Mas ficou bom Por que que tem isso aqui, ó? Porque Senão ele vaza a pressão aqui, entendeu? Então Aqui tá zerado É O jiclezinho 105 E aqui eu dei umas Duas, três voltinhas Na hora que encostou, né? Então vamos ver agora Quanto que vai vir no pé Mas isso aí é só no próximo vídeo Rapaziada Ali na suspensão traseira Ali na Westgate O que aconteceu? Foi a única saída Que eu achei rápida Pra poder resolver Que daí eu passei um macho ali Fiz a rosca E boa Então rapaziada Agora a gente vai Aliviar o carro Vamos aliviar o carro Vamos tirar a sujeira Né amor? Vamos tirar a sujeira Vamos tirar os bancos traseiros Vamos tirar tudo Só vou deixar o step ali E ferramenta Que daí depois eu tiro o step E a ferramenta Coloco na caminhonete do Rodrigo E foda-se Né amor? Andar aliviado Né? Na maldade Vou tirar tampão Vou tirar tudo ali Não é verdade? Então rapaziada Bora que daí ainda Tem a suspensão traseira Ainda pra fazer Deu um belzinho Numa Numa pastilha de lá Do lado do motorista Que não tava querendo Entrar o parafuso Acertei o braço ali Meu Deus Tá dolorido Agora vamos terminar Vamos montar esse lado Montar o outro lado A roda né? Que o freio já tá montado Montar a roda só E daí vamos pras minhas traseiras Ainda bem que é fácil de fazer Né? Então Bora? Bora? Seguinte Acabei de colocar os amortecedores Então finalizamos Tá? Vou soltar só um spoiler pra vocês De como que ficou a suspensão Vou tentar posicionar aqui Vou tentar posicionar aqui A câmera pra vocês verem Eu vou subir ali na traseira Mano Só pra vocês terem noção Ó Travado ou não? Ó Minha perna Tô no ar mano Olha Meu Deus Cara Pra andar na rua Não vai dar Sinceramente Pra andar na rua Não vai dar não Mas Vamos lá pro evento Vamos ver se vai dar bom Não sei se vai dar bom De andar na rua Meu amortecedor realmente Tá bem desgastado Vamos ter que colocar dois novos Mas Por hoje Olha a altura Que ficou a traseira Isso que eu nem calcei a traseira Hein? Será que o bagulho ficou louco? E agora Vamos terminar de aliviar Vou só tirar O banco traseiro Tirar essas coisas Aqui Pane Essas coisas Aqui Minha ferramenta E basicamente é isso Então bora Então rapaziada É o seguinte Finalizando o vídeo por aqui Eu Cara Tô muito cansado Já é quase uma hora da manhã Já tomei um banho Já Tô cheirosinho agora Comer Jantar né E amanhã acordar cedinho Que tem que levar o carro lá pro Ander Mano do céu Cara Tem que Acho que eu vou acordar seis e meia Mano Já é uma hora da manhã Tô ferrado Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Segue nossos parceiros aí Que estão sempre junto com a gente Mano Amanhã É o dia Amanhã é o dia Cara Tô muito ansioso Muito ansioso Sim Não ansioso de tipo Desesperado Mas eu tô feliz Mano Tô feliz que Eu vou Igual eu tava falando com a Amanda hoje Eu vou realizar um sonho De Tipo Muitos anos atrás Eu na verdade Eu nunca nem imaginei Que eu ia chegar A correr lá Entendeu Era algo muito distante pra mim E agora eu tô realizando Mano Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Até o próximo vídeo Deixe seus comentários Não esquece Segue os patrocinadores Segue a gente nas redes sociais aí Tamo junto É nóis rapaziada Tchau